Exatamente, o segundo simpósio de economia do litoral piauiense terá aí quatro dias de programação, já começando, portanto, amanhã, dia 8 de outubro. Ao nosso lado, o Mauro Júnior, que é diretor de marketing da Pacec Júnior, que é quem está promovendo este evento na cidade, já na sua segunda edição. Boa tarde, Mauro Júnior. Qual o tema central desse ano do segundo simpósio de economia? Bom, é o cenário mundial da economia, com transformações, perspectivas e sustentabilidade. Nós estamos aqui promovendo este evento para dar um amplo conhecimento aos acadêmicos de economia e aos profissionais da área. Isso vem a engrandecer a economia da cidade de Parnaíba e os demais empresários que queiram participar venham a este evento. Vai ser realizado no dia 8, 9, 10 e 11 de outubro. E as inscrições podem ser feitas aqui na empresa Júnior de Economia, na Universidade Federal do Piauí. Os quatro dias de evento serão todos na Universidade Federal? Todos. Todos serão realizados no Auditório da Federal, Campos Ministros Reveloso Parnaíba. Quais nomes você destacaria que vão engrandecer participando das palestras aqui do segundo simpósio? Bom, temos o doutor João Damasio Filho, temos também o secretário de Planejamento, Sérgio Miranda, e temos também o secretário de Finanças de Teresina, Filipe Mendes. Houve um período de inscrição para os acadêmicos que quisessem apresentar trabalho. Quem ainda quiser fazer sua inscrição vindo aqui a PASEC, tem ainda a chance de apresentar trabalho? Não. No momento, já estão esgotados a forma de apresentar trabalho científico no evento. Então, só poderão fazer as pessoas o pacote simples, que é o caso de R$ 25,00 a estudantes e R$ 30,00 aos profissionais. Então, estão aí as informações do Mauro Júnior, que é diretor de marketing da PASEC Júnior, que está promovendo o segundo simpósio de economia do litoral piauiense. Você que é estudante ou profissional da área, sinta-se convidado a participar deste mega evento, que terá aí quatro dias, inclusive com presenças renomadas, como o Mauro Júnior acabou de colocar, como secretário de Planejamento do Estado, Sérgio Miranda. Nós retornamos aos estúdios. Aplausos 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 Obrigado.